Vemos trazer o Pascal e a Adriana aqui na Arlen Davidson de Porto Alegre, para eles conhecerem. Hoje é sábado, então tem aquele cafezinho clássico. E hoje nós vamos fazer o seguinte, cara. Para mim, a melhor serra que tem para fazer aqui no Rio Grande do Sul, em termos de diferentona, que ela é bem rústica no caso, né? O asfalto é meio bagaceiro, mas vale a experiência. É a RS20, para quem sobe de Taquara a Caxias, depois vão fazer a Rota do Sol, Tainhas, até o litoral. Acompanha conosco, provavelmente pararemos em Torres hoje. Sou Fabrício Conrado, assistimos o Canal Motorismo. Estamos saindo da capital, Gaúcha, Porto Alegre, rumo a Freeway. Vamos pegar a RS20, para subir para São Francisco de Paula. Depois vamos fazer aquele lance gostosinho da Rota do Sol. Até Torres, simbora! Pegamos a RS20, está aqui as nossas motos. A BMW está chorando um pouco ali, ó. E vamos subir rumo a São Francisco. Pegar o caminho das Hortensias, região das Hortensias. Show de bola! Isso aqui que é a serra do caralho. Vamos, vamos, dali! E começamos! Estamos aqui, ó. Taquara. Estamos saindo da centro de Taquara, subindo a São Francisco de Paula. Aqui nos primeiros... Olha que legal as pipas ali, ó. Aqui nos primeiros quilômetros vai ter um restaurante chamado Topo Odígio. Se vocês não conhecem, vale muito a pena conhecer. Essa primeira parte aqui do asfalto vai estar bem, mais ou menos. Depois parece que eles deram uma recapeada e reza a lenda. Mas olha só, isso daqui é o que eu falo. É uma estrada rústica, amiguinhos. Olha que coisa maravilhosa essa aqui. Acho demais. E ela é toda serpenteante aqui. Do caralho! Tá, vamos embora que já começou a ficar fresquinho já, graças a Deus. Meu, verão. Não sei o que tá acontecendo aqui em 2022. Tá gelado, velho. Gelado, gelado, gelado. Anteontem a gente pegou 12 graus à noite. Ontem tava uns 17. Hoje nós temos de casa com 26 graus no verão, velho. Tá ligado? Aqui o verão é 42. Todo vale aqui do lado, velho. Como eu falei em alguns vídeos. Cara, assim, ó. Querem ver o vídeo dessa serra inteira, deve ter uns 4 vídeos. Tem com a vento, tem filmado de GoPro, tem filmado com as câmeras antigas. Tem de tudo que dá, porque essa serra aqui sempre rola, velho. É muito bom. Tem subida, tem descida, tem a noite. Isso aqui é demais. E olha o... Cara, o cara tem que passar isso daqui e a moto é diferente, né? O cara sente o cheiro dessa... Dessa selva aqui do lado, velho. É do caralho isso aqui. Tá tudo muito bom. Tá, o asfalto, essa primeira parte do asfalto é bem judiada. Mas logo, 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 logo eles... A gente já chega na parte que tá reformada já o asfalto. Espero que um dia eles reformem ali embaixo. Mas olha que loucura que isso aqui, cara. Que loucura que isso aqui. Eu acho demais isso aqui. Demais, 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 demais. E, claro, né? A gente já tá sentindo aquele... O baixar da temperatura. Pelo menos tudo, a gente tá indo pro topo do estado do Rio Grande do Sul. E a região das Hortências tá por isso, ó. Pista toda é em volta de Hortências. O que eu vou dizer pra vocês, cara... Aqui, além de ser do caralho... É o que nos leva pra região dos cânions. E os aparados da serra, né? Olha que eu ganho da lenda de Deus. Eu posso subir lá em cima, ó. E nos leva ao litoral. Que a gente já vai descer a rota do sol ainda hoje. Esses últimos vídeos aí, né? Que vamos chamar de série. Só das serras, hein? E se tudo correr bem, cara... Amanhã é o Rio do Rastro. Mas hoje tá chovendo e a semana inteira é de tempestade. Então, nós estamos combinando com São Pedro pra pelo menos subir lá e descer, né? Que tem uma nuvem na nossa direita. Tem uma nuvem negra aqui do lado aqui que vai querer despencar daqui a pouco. Mas vamos fugir. Chegamos em São Francisco de Paula. Agora o trecho de São Francisco de Catainhas, velho. É um... Vocês vão ver. Tomara que quando vocês vieram eles estejam reasfaltados, tá? Que vira e mexe eles dão uma garibada ali. Vamos parar aqui, ó. No centro turístico. Tomara que seja aberto. Depois vamos tocar pra Tainhas. Chegamos em São Francisco, amiguinhos. E eu vou dizer pra vocês. Estamos aqui no centro turístico. Informações, coisa e tal. E a primeira informação que nós temos é a seguinte. Pedimos o encaracimento que não alimente o nosso cão. O Chimbinha, por conta do excesso de peso, está comendo uma ração específica para melhorar seu bem-estar. Não se preocupe. Ele está sendo bem alimentado. É uma informação de suma importância pra nós aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Não alimente o Chimbinha. Se vocês não conhecem, vão ver as araucárias mais de perto aqui, ó. Coisa linda de Deus. Vamos pegar a moto, então. Vamos a Tainhas e descer a Rota do Sol. 20 km até lá. E aqui é horrível o asfalto. Reza a lenda que no meio do ano passado. 21. Meio não, né? Porque a gente passou em setembro. Então, se foi no meio do ano, fodeu. Porque estava horrível. Horrível isso aqui. Mas é caminhos que a gente tem que percorrer pra gente chegar até o nosso destino. E antigamente não tinha esses pinos aí. Isso aqui é pra indústria de papel, né? Tem uma indústria papeleira aí na frente. Isso aqui era tudo campo, campo, campo. Gado, gado, gado. Agora rende mais, dá mais lucratividade, na real. Destrói a terra. Vai dar mais lucratividade ter pinos e soja do que o próprio gado, né? O gado põe umas cabeças de gado ali pra comer o pasto. Não lucra tanto quanto crescer um pinos ali. Cinco anos. Já dá uma colheita boa. Depende da espécie dele ali. Se a tratar geneticamente, dois anos e meio, você já pode derrubar os pinos e... E subir pra papel, né? E já dá bastante lucro. Destrói o solo. Mas... Do Devolution, baby. Mas é aquele lance, né? Não tem mais que suba aqui, ó. Nós estamos no topo, topo. Tem vídeo específico sobre essa região aqui. Alguns vídeos aqui do canal. Tá? Confiram aí. Tem um vídeo específico que eu acho muito bonito também. Que a gente passa por aqui. Que é o Morte e Vida. O Vida e Morte. Procure por aí que eu acho o Pacaner. E é na região aqui. Pra gente não tomar muito tempo nessa estrada. Que tá... Bem judiada, velho. Bem judiada mesmo. É uma pena. Cabeça de gado. O cheiro do campo. E a gente vai parar ali no Paradoro Tainhas pra almoçar. E cara... Deram uma recapeada na... Recapeada, né? Uma operação que tava buraco, então. Aqui. Então tá melhor pra andar. O que a gente ia fazer, tipo, em uma hora. A gente fez em 20 minutos. Viva o Lins, que foi rápido. Chegamos no Atacama, amiguinho. Tá aqui as lhamas. Você sabe que é brincadeira, né? Tem aqui umas lhamas aqui no Café Tainhas, tá? Que é o clássico de parar aqui. Agora a gente vai descer pra Rota do Sol. Antes nós vamos parar naquele mirante ali. Que é outro clássico também, né? Ver todo o cânion dali. Vamos embora que essa estrada aqui é... Coisa linda de Deus. Final do rolo todo. Vamos chegar em Torres. E parece inverno, cara. Mesmo com... Com o solzinho. Deu uma garoada enquanto a gente tava ali no restaurante. Mas acho que foi só pra... Só pra assustar um pouquinho, né? Mas tá bem frio aqui. Ainda mais que eu tô de roupa de verão, porque na época tá verão. Vamos parar ali no mirante. Depois a gente desce aqui, ó. Segue e vai pros... Pra Cambará do Sul, os aparados da serra. Já estamos lá nos aparados da serra. Meia ilícito. Amigos, pegamos a chuvinha pra começar aqui a descer a Rota do Sol. Meu Deus do céu, velho. Mas olha só, aqui parou, ali tá chovendo. Vamos ver se na descida não chove, graças a Deus. Mas vou pegar uma visão, acho que a gente não tem ainda aqui no canal. Olha só, tá garoando um pouquinho. Mas ó, que coisa linda de Deus isso aqui. Bonito demais. E botaram agora umas bicicletas ali, velho. Pra atravessar pra um lado e pro outro. Tem que ter fé, né? Porque o bagulho ali, meu Deus do céu. Tá? Vamos continuar e descer pra Torres fazer essa Rota do Sol na chuva. Vamos com o Passimone. Vamos dali. Vamos descer a Rota do Sol. Eu acho que parou um pouquinho. Os amigos vieram lá de baixo. A gente encontrou ali no... Ali no mirante, né? E esse cara falava que tava chovendo lá embaixo também. E eu via das dúvidas, coloquei a capa de chuva. A gente botou a capa de chuva. Porque nós nos molhamos bastante. O capacete tá todo... Isso eu tô acreditando que a GoPro tá funcionando direito agora, tá? Vai lá e fica linda, né? Tudo muito lindo. É lindo demais isso daqui. Ela é uma estrada curta, mas é lindo demais. Então, é uma estrada curta, mas curta, né? É demais mesmo. É tipo que nem a Serra do Rio do Rastro lá. 14 quilômetros. E é... Pra cortina, velho. Curtir a paisagem, paisagem. Curva, curva, curva. Túnel. Aqui tem túnel. Lá não, né? Legal pra Dedéu. O asfalto geralmente tá bom. Às vezes não tá, mas logo eles arrumam, né? Que nem as demais estradas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Barra Brasil. Olha o que é da linda deus. O problema são essas nuvens aí. Problema não, né? É uma característica aqui da Serra Gaúcha. É... Que maravilha, né? A gente tem que pegar também tudo que é tipo de desenho aqui. Tanto com céu azul, nuvem. Demais, demais, demais. Vamos curtir. E nós estamos entrando em outra nuvem de chuva, velho. E tá muito, 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 muito úmido aqui. Então não vai dar pra brincar muito, mas olha que do caralho. Já tá úmido. Mas olha que do caralho, velho. É, ó. Não dá pra brincar. Aqui não dá pra brincar. Ainda mais na chuva. Tu viu o carro ali parado? Deve ter girado isso daqui, tudo parado ali, ó. E subindo, eu acho. Que aquilo daí não foi descendo, não. Que aqui é que nem lá no rastro, cara. É, chove, ele fica isso aqui, ó. É um caminho de água. Perigosíssimo aqui. Ó, vamos ver se o outro túnel vai estar aberto pra nós ou se... Tá barrado ainda. É, já arrumaram. Beleza. Vamos descer então e chegar até Torres. E nós vamos passar agora por cima da 101, porque a 101 tá segurando as nuvens, ó. E pra lá, que é praia, estrada no mar, acredito que esteja seco. Pra gente curtir um pouco aí, sem ficar muito molhada, né. Que a gente vai ter que ir pro mesmo local igual. Então, tanto faz. A estrada do mar ainda é diferente. Se bora conferir. Ali onde estão passando os carros, os caminhões, ó. E a BR-101. Ó, lá tá Torres. Lá tá o Morro do Farol. Essa é a nossa última parada de hoje. O Morro do Farol, véio. Tão subindo. Ó. Temos a guarita. A prainha. Vamos ver isso daí. E fora do capacete. Olha o ventinho. Olha a guarita lá, ó. Ilha dos Lobos, prainha, praia grande e o nosso próximo destino, Santa Catarina. Estamos aqui em Torres, no Morro do Farol, cara. E esse daqui é o nosso último passo nas terras gaúchas. Amanhã, se tudo der certo e São Pedro ajudar, se for uma chuvinha que nem a gente pegou hoje, vamos fazer a Serra do Rio do Rastro, né? E fechar essas etapas das serras aqui do Sul. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Acompanha-nos. Vamos ver se tem sorte. Me dê sorte, cara. Muah! Tchau.